Posso entrar? Posso entrar no carro, policial? Fuga do que cara? Caralho Vamos dar tiro, Spaw, mano Tira o por que cara? Já deu fuga e os cara não para de vir atrás, mano Caralho É, furou atrás, vai meter um balão na olvida Fuga do que cara? Ele está querendo abordar Por de Costa sabe dar fuga, de Costa? Eu acabei de dar fuga Sai do pé onde de Costa, não sabe da fuga não, mano Mano de coxa Solta esse golzinho na minha mão, de Costa Aquela boca, moleque De passar na minha mão que vai ser por exemplo de 10 seguintes Se nós é um periguinho, eu vou mandar um chamado pra polícia aí, achou? É o quadrado que está passando na prática? Aham, nós deu o fuga agora. Holy shit. Não, nós deu o fuga, só que eles falaram já. Eu espero que mantenha atrás de um lado do meu gol, que nunca rodeu pra polícia. Não, esse gol aqui é o do Grigão. Não, meu não, meu não. Eles bateram. Não, não foi só o Grigão. Eu não tenho gol mais do meu. Quer pegar o P1? Tem mais de vocês também. O cara tá gastando, né? Quer pegar o... P1, né? Parabéns. Não, pode ir, pode ir. Ok, gente, tô conseguindo depositar dinheiro na X não, ok, gente? Não tá conseguindo depositar dinheiro? Não. Faz pix, bagulho de pix. Faz um pix lá? Tem, tem, tem. Bota 300 então, bota 300. Nada, 300 é muito, mano, tá louco? Vamos, cara, vamos lá em caixa, cara. Vai querer fazer o bagulho, né, caco? Você bota 100, bota 200, isso que não é mesmo. Aí, cara, olha aí, tem o otário do gringo. Aí? Otário nada, pô. Não, não ganha dinheiro, porra. Não, fomos só andando mesmo. Esse coelhador do trabalho. Essa brincadeira na praça aqui, mano. Aí vai vir de novo. Tá em você. Essa brincadeira na praça ainda. Faz o pix? Naquele pix, Keiji. Fala, fala com ela, Keiji. Cartaruga falando. Ah, nada. É da hora, velho. Se afasta, Lancer. Se afasta, saco. Se afasta, Lancer. Keiji, não tá indo, mano. Tá dando que ela não tá de acordo com o cartão, sei lá, mano. Não, depois na verdade, cara. E eu tô pelo fixo, né? Eu também não conseguia, não, mano. Acho que tem que ser cartão internacional, cedo. Tem que ser cartão internacional, cedo. Tá dando um pouco de tudo. Bora, meu irmão. Ó, pode que cinco vem vinte. Agora fodeu, mano. Polícia Militar e Barman. Desça do veículo. Lá as mãos na cabeça. Eu mesmo. Nós já deu umas três fugas dele e eles... Aí o que foi isso? O que você fez? O que que houve? É de piramar, cara. Não tá falando do cara. Não não, senhor. Vou te atirar, hein. Não tu não? Ó, não atirei. Vou atirar. Olha essa porra aí, ó. Tu cuzão. Ó, cuzão é tu, hein. Seu cuzudo. Meu pau no teu cupeludo. Ficou sabendo a novidade? Meu pau na tua idade. Tu olha a tua roupa na tua idade. Meu pau na tua idade. Ficou sabendo da nova mudança, Queijinho? Não. Meu pau no teu balanço. Meu pau no teu balanço. Meu pau te cutuca. Na boca e na bunda. Ficou sabendo o valor do dólar? Não. Meu pau que te enrola. Namorado do pilhotão de 12 bolas. Ó, moleque. Ó, moleque. Parafau. Tropa da Marcola. Cantamos ainda, entendeu? Fala, fala, fala. Ah. Dois pra trás. Passou no hidrante. Que dois pra trás? Tinha cara? Tinha no hidrante. Aham. Nossa, esqueci. Entra, eles tão focando. Tá dando tiro. É em nós não, né? Eu não tenho arma não. Nossa. Boa, linda. Entra, entra, entra. Mano, mano. O gringão desceu com a Almen Amor e se mataram. Boa. Boa. Sem nada não. Sem nada não. Mano, o gringão, ele vai entrar no título dos caras mais burros que eu conheço. Sem nada eles me atacaram a bala, mano. Sem nada eles me atacaram a bala, mano. Por favor. Por favor. Por favor. Não dá. Não dá. Os caras... Vão de fuzil, velho. O que que tem, cara? O que que tem? O que que tem? Tem que matar 10. Ele vai cair de qualquer jeito. Os corpos vão travar e ninguém vai conseguir passar. Se quiser, eu dou fuga. Bora, bora, bora. Não, bora, bora. Bota pistola. Não tem nem pistola no baú, velho. Entregou um amigão ali de graça, hein? No hidrante? Vamos aqui armadureir. Aham. Sim. Não tem nem pistola. Não tem pistola, velho. Ai, morri. Morri pra caralho. Morri pra caralho. Vem, vem. Vem no bait. Oh, não me mata. Vem no bait teu caralho. Tô capito. Capito. Tão endiabrado. Tão endiabrado. Tão endiabrado. Mas queira essa porra. Que sois. Ele é gorda, ele é gorda. Que soo, porra. Horrível. Vou te matar. Vou te matar. Vai, porra. Vai, porra. Vai, porra. Eu quero. Eu quero. Tô acabado. Mas tu queira. Vai tomar só um balão da cara. Tu vai quebrar? Vai quebrar? Vem seguindo aí enquanto tu tá vindo de boca. Vem de boca ao aberto. Vem cá. Tu que? Tu que? Atira. Vem. Vai, machão. Bandido de porte. Aham. Tá acabado. E vocês vão ver o porte. Atira esse feijão aí, porra. Aham. Beijão. As últimas duas vezes eu não lembro desse de uma viatura aí não. Bota o carro aí, ô filha da puta. Eu vou pegar o Skyline pra fazer gravagem mesmo. Eu não tô entendendo nada. Todas. 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 Bora. Pelo verde. Neste speedzinho. Esse speedzinho aí eu quebrei todas. Bora, groteiro. Ou tipo nuda puta. Vai tomar no curro. Vai tomar no curro. Não xinga não, vagabundo. Que que é o patão que nem tá porra? Ai, cabebezinho, sem medo, porra. Ai, tô ficando decompostível. É, pode. Vai me chamar de groteiro, por que não, parceiro? Porra. Direita, vetorão. Tu babou do Aldais, otário? Não fala do Aldais não, aquelezinho doido. É código 5, eu acho, se falar do Aldais. Falar do Aldais, é código 5, na hora. O Aldax tá aqui dentro do carro, sequestrado, o Aldax. Não tem, não tem, não é possível. O Aldax tá aqui, o Aldax tá aqui. Tá ele, o Pepe, o Antônio. Tá os gols também. Isso é um cabo ou caminhão? É um... É que os caras são magrinhos, os caras cabem, né, mano? O queijinho tá amassando eles aqui embaixo. O queijinho tá segurando eles afundados dentro do carro. O Aldax, o Aldax. Bora pôr hoje lá, o Aldax tá lá dentro. O Aldax vai fazer esfolpa. Sai outro idrant aí, pô, só fazer um teste. Passa no idrant de novo aí, só de teste. Mas, ô, vocês tão só matando o cara, aí o cara nem atirou. É, o cara tava armado, pô. Mas ele virou, ele virou, ele virou, ele virou. Galera, 70 polícia, você é maluco, polícia pra caramba. Olha o idrant, olha o idrant. Idrant, pegava, o idrant é criptor dele, pô. Tá acabando ele, Jerez. Atira, atira então, pô, vai. Eu tô passando idrant naquela hora porque eu não sabia, pô. Eu tô passando que, mano. Quero a madrugada maluca, ô, ô, ô. Quero a madrugada maluca, ô, ô, ô. Se controla, que ele foi possível, beleza? O que você tem pra falar pro seu fã, cara? Manda um salve pra ele. Ô, meu mano, brigadão aí, tamo junto. Deixa o apoiador, ô, 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 ô. Para aí, para aí, pô. Ele desce, ele assina teu peg aí, pô. Para o carro aí que ele vai sair teu peg. Não, 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 não. Atira, vai, agora. Tom, toma, toma. Tom, tom, tom. Ai, Gagó, assina pra gente moleque não. Não é pra atirar, tá vendo? Não é pra atirar, tá vendo? Não é pra atirar, tá ouvindo aqui vocês do carro? Não é pra atirar, vou jogar só. Fala. Vamos matar esse cara, foda-se, bora. Eu vou largar ele no peão com o outro, virar curva. Não, não pode ser um... Não, mano, mano. É bait, eu não vou atirar não, velho. É que ele não tem nem pistola, mano. Eles tão doidos. Eles tão loucos pra cá. Eles tão doidos. Eles tão doidinhos. 70 malucos, 4 caras. Mas tá acabado na navegatória preta, logo. Aham, mata. É pior que mata mesmo. Filhotão tá falando lá que a boca. A gente não tá matando assim. Caralho, que porra é essa, cara? A gente não tá matando assim, agora é a hora. Só esculacha, né? Filhotão do papai. Não mexe com o filhotão do papai. Eu queria te repetir isso aquela vez que eu... Eu fui no Didi, pô. Vai... Não vai trocar tiro, não. Mas já deu uma fuga, agora. Agora é de brinde. É, não tá à frente aí. Abaceceu e veio agora. Abaceceu e voltou. Pode sair? Pode. Não, poder... Poder não pode, né? Não, poder pode. O senhor tá convido que após o início do AQRU, não pode abastecer e voltar, né, Chico? Ele vai falar assim, mas eu posso. Ele vai falar assim, mas eu posso. Botei trezentão aqui, gente. Voltou, eu vou botar de novo. Gringão vai me dar duzentos, eu vou botar cem. Não tá lá, ó, botando duzentos. Cara, quatro viaturas após, né, três só, mano? É, acho que... Acho que... Eu não sei, mas ele não tem prova que é normalidade, é suspeito, mano. O gringão não deixou de abrir a moto, não sei a cama. Eu não tô entendendo, velho. Por que nós estamos sendo abordados até agora, eu não tô entendendo. Eu também não sei se vocês forem me buscar na praça, mano. Na moral, velho. O dia quase sabe só essa fuga aqui. Tá faltando fuga de costa. Não, é porque essa aqui eles não passam, pô. Aí dá pra guinchar mais. velho e fácil. Eles vão por fora, tu encontra eles indo. Ó o Koi. Ó lá. Agora tu faz de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, faz de novo. Faz de novo, eles vão endoidar. Faz de novo, eles vão endoidar, faz de novo. Pega a direita, faz de novo, eles vão endoidar. O cocão deles. Faz de novo. O que é que é que é a gole? Esse gole.. O 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 gole.. tá cheio de ódio boladão tô baixando o CS aqui gente tá caro maluco tá por reta boa era nós dá uma desce e quebra do CRS e isso vai fazer para brincar cheio é bom até a azul não tiver para bola e depois disso qual o plano eu acho que o de Costa não foge essa porra não mano eu acho que ele pode eu acho que ele não pega nem 150 eu não sabia que passava já que eu gosto que foi testar agora não deu uma testada agora eu falo que o de Costa ele é bom fazendo o beco mas no P1 dele falta ele fica triste um bom paradisual de Costa mas caralho essa aqui foi muito boa viu de Costa porra sabia dessa não meu mano é que eu amo ele é que eu amo ele por eles merece para caralho também se arrumaram só desmerece que a gente aí eu então pararam chupado toda hora arruma logo vai ver nós arrumou arrumou conseguiu tomar tiro tomar tiro porque o problema é seu o problema é você perdeu você perdeu a a a a a a a a a garçantana ret Wii agora vai ter parecido agora com a rua Quando eles perdem o visual, eu ainda dou fuga aqui, eles é ruim. Não dou equalizamente, eu tô maluco. Vai dar fuga assim? Dou, 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 eles é ruim, viu. Quero ver. O cara é idiota, mano. Quando ele perde o visual, ele não pode mais... Eu posso arrumar, posso abastecer. Só que ele é ruim. Pô, você já tomou visual já, filho. Tem que saber perder, caralho. Não, gente. Ele vai aqui, gente. Pô, tomar no cu, caralho. Ô, Jacobi, tem que fingir que vai entrar e dar ré, mano. Tipo assim, ele já tá dando prejudique sempre, tá ligado? Perdeu já. Digi isso. Pegamos não, cara. Tá atrás ainda. Tá mesmo? Aham, tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás. Só não volta pra lá, velho. Vai embora agora, sabe a favela aí dos caras? Deve estar na rodovia da esquerda aqui, ó. Entra na favelinha aí, os favelistas baixaram. Não dá pra favela dos caras, porque agora eu já troco um tiro lá dentro. Agora, troca o pneu, troca o pneu, para aqui. Quer que eu arrume a lataria? Tu conseguiu acertar, não? Vai ter um bandagem. Não. Filha da puta me tacou a bala. Fala pra ele, vou fazer o pneu. Tchau. 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 Tchau.